Olá pessoal, mais um vídeo de costura. No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês que é iniciante como cortar uma linda saia midi godê, como essa daqui que está no maniquim. Vamos lá então? Se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva, não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, tá? E clica no sininho para receber notificações de mais vídeos. Vamos lá cortar então? Então gente, esse tecido vocês vai comprar ele assim. Esse aqui é o Neoprimer. Ó, aqui está a auréola. Então, o barrado está aqui do lado. Então, você tem que deixar esse barrado para o lado da barra, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vou virar do lado avesso para estar cortando. Já mostro para vocês. ó, tá? Virei do lado avesso. Aqui está a auréola, né? Certifiquei se não está enviesado, para ficar certinho as listas. Agora, o que que eu vou fazer? Vou dobrar ao meio. Dobrei ao meio, gente, ó. Vou virar, ó, dobradinho o tecido. Certo. Aqui está dobrado, né? Viu? Dobrado em quatro tecidos. A cintura da minha cliente é de 70 centímetros. No caso, 70 dividido por 2, 35, né? 35 dividido por 2 é o equivalente a 17,5. Aqui eu vou descer 9 centímetros. E vou aqui 18 centímetros, que é 17,5, mas deixa um pouquinho para a costura, né? Tá bom? Ela quer essa saia com 70 de comprimento. Então, eu vou colocar aqui 75 de comprimento. Gente, ó, 10 aqui, 18 aqui. Aí, desci até aqui 65. E daqui, fui fazendo, ó, 65, 65. 65 até lá, o canto, tá vendo? Aonde eu fecho a saia. Então, gente, ó, ficou assim a saia, né? Aí, você dobra. O desenho está aqui embaixo das flores, né? E a lista é para cima. Agora, vamos cortar o cos. Sobrou essas pontas aqui, da saia, né? Daqui, eu vou tirar o cos. Então, gente, abri o tecido, virou esse triângulo. E a menina não quer que eu corte o cos com as listras para cima. Ela quer as listras deitadas. Olha, aqui, eu já fiz um retângulo, né? De 35, né? Por 18. Vai dar nove dobrado, né? Entrei dois centímetros aqui. O cos ficou assim, né? Olha aí, dobradinho, ele dá essa seguradinha, né? Assim. Pronto, agora é só você montar a sua linda saia mist. Tá ok? Tchau, gente! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça do like. Beijo! Tchau!